Olá, bom dia pra você. São nove horas e cinquenta e nove minutos. O Boletim Tempo manhã desta quinta-feira começa agora. Um carro pegou fogo na tarde dessa quarta-feira no edifício Garagem, centro de Manaus. O veículo estava estacionado no quarto andar do prédio quando o fogo começou. Quatro viaturas dos bombeiros foram ao local e controlaram as chamas. O carro ficou completamente destruído. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. As causas do incêndio ainda vão ser investigadas. E a cheia dos rios deste ano atingiu os produtores aqui do estado. O prejuízo para os agricultores pode chegar a cento e cinquenta milhões de reais. Uma das produções mais afetadas foi a de hortaliças. Couve, alface, cebolinha e cheiro verde. Alimentos comuns na mesa do amazonense. Mas a enchente deste ano tem comprometido a produção dessas verduras. Nós temos muitos produtores de vázea, principalmente produtores de hortaliças, folhosas e outros tipos de hortaliças. E com essa cheia agora que a vázea praticamente toda está submersa, então realmente há uma queda na oferta desse produto. Entre os municípios mais afetados pela cheia estão Manaciri, Iranduba e Manacapuru. Juntos, eles representam 80% das perdas em todo o estado. O nível de perda foi significativo, porque no levantamento que a gente tem do estado como um todo, isso já dá mais de 130 milhões de reais, deve estar beirando aí os 150. Por causa da queda na produção, as verduras que vêm das áreas afetadas pela enchente estão cada vez mais caras. E o consumidor já começou a sentir essa diferença. Todo ano tem esse aumento aqui, nesse objeto aqui, no tomate, na cebola, no repolho. Aliás, quase em tudo. Agora eu não sei, é por causa do inverno, né? Porque para chegar aqui é um sacrifício e para produzir também é outro. Algumas coisas, né? Outras eles abaixam, outras eles aumentam. Aí agora tudo é enchente, né? Tudo bota a culpa na enchente. Os feirantes também se dizem prejudicados. Com a falta dos produtos, eles são obrigados a comprar produções mais caras. Não é questão do feirante aumentar, que é o cara do interior que tem o produto e é ele que dita as regras. Procura muito lá, ele tem que suspender o preço. A maioria da produção de frutas e hortaliças do estado é feita em áreas de várzea que alagam nesta época do ano. Por conta disso, a perda de alimentos é comum. O produtor, ele resiste um pouco, né? Sair definitivamente da várzea para a terra firme. Por quê? Porque na área de várzea ele tem algumas vantagens, né? Algumas facilidades de produzir quando se compara com a produção em terra firme. Couve e a cebolinha tiveram o maior número de perdas. Foram mais de 2 mil toneladas, mas apesar disso, os alimentos não devem faltar nas feiras da capital. Eu não diria totalmente falta, porque nós já temos vários produtores que cultivam em terra firme, mas eu diria que nós vamos ter um decréscimo significativo na oferta desse produto. Atualmente, o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal do Amazonas trabalha para que os produtores invistam na produção em terra firme e consigam mudar esse quadro de perdas de alimentos durante as cheias. Agora vamos de caso de polícia. Na noite dessa quarta-feira, depois de uma denúncia anônima, a polícia chegou até uma casa na Betânia, Zona Sul, e encontrou um corpo esquartejado na geladeira. Uma pessoa presa e a repórter Marquilze Pereira acompanhou e traz as informações para a gente. Bom dia, Marquilze. Foi isso mesmo. O caso aconteceu na Betânia, Zona Sul da capital. Firmo Faria Sampaio, de 33 anos, foi preso depois de ter sido denunciado pela própria mãe. Aqui na delegacia, ele confessou o crime, disse que matou e esquartejou uma mulher. O corpo foi encontrado dentro da geladeira da casa dele. A mulher ainda não foi identificada e a polícia investiga o caso. Marquilze Pereira para o Boletim Tempo. Obrigada, Marquilze. Os detalhes no programa agora e no Jornal em Tempo. O novo titular da Superintendência de Habitação do Amazonas, Suabe, Coronel Nilson Cardoso, falou ontem ao Jornal Amazonas em Tempo sobre o plano de recuperação de crédito para devedores da Suabe. As pessoas que tiveram prestação em atraso com o órgão poderão negociar até o dia 23 de junho. O débito com descontos entre 90% a 98% nos juros. Segundo o superintendente, com a regularização, muitas pessoas que estavam inadimplentes poderão fazer o registro do imóvel. A Suabe funciona na Alameda Cosme Ferreira, no Coroado, em frente ao SESI. O atendimento é das 8 da manhã às 2 da tarde, de segunda à sexta-feira. Dia dos namorados. O comércio está preparado e com boas expectativas para a data. As vitrinhas estão prontas e chamam a atenção dos apaixonados. No comércio, a preferência é por roupas e calçados. Talita diz que demorou para escolher o presente do namorado e ele vai virar marido daqui a 4 meses. É isso mesmo, depois de 5 anos de namoro, ela vai casar e agora já sabe como presentear no dia 12. Já escolhi a minha peça que vou dar para ele a roupa, uma blusa e uma calça. Segundo pesquisa da Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus, o gasto médio com um presente para o dia dos namorados deve girar em torno de R$ 90. Esta loja de calçados apostou na data e renovou 80% do estoque. As vendas, segundo o gerente, devem aumentar em até 30%. Todos os anos a gente faz uma reposição de estoque e já pensando no dia dos namorados. Dia das mães, dia dos namorados. Depois do carnaval, a gente começa já a trabalhar em cima dos modelos que a gente sempre acompanha. A gente tem um acompanhamento do produto que vende mais e que não vende e dá tendência. Para não errar, o Johnny preferiu levar a namorada à loja para escolher o presente ou os presentes e ela não saiu dos provadores. Namorado bom esse, hein? Deixou a namorada à vontade para escolher o que quisesse. O que você vai dar de presente para a sua namorada? A gente está atrás de vestida. É roupa. Mas é ela que escolhe? Ela que escolhe. E ela pode escolher quantos quiser? Isso. Obrigada. Em meio à crise econômica, a principal fabricante de motocicletas do Polo Industrial de Manaus lança um novo modelo e aposta no mercado nacional. Segundo a Associação Brasileira de Fabricantes de Motocicletas, a Abraciclo, a produção de motos na capital vem caindo nos últimos anos. Em 2016, foram produzidas mais de 800 mil motocicletas em Manaus. Apesar da queda, o número de motos nas ruas é crescente. Hoje são mais de 180 mil e as fabricantes locais apostam em modelos práticos de baixo custo e consumo. Nessa quarta-feira, a fabricante da Honda em Manaus lançou a nova Scooter SH-150i, que será vendida para todo o Brasil. Nós temos um porta-objetos, além do Smart Key, uma tecnologia que você não precisa estar colocando a chave ali na ignição para dar partida. Além de algumas funcionalidades, por exemplo, carregador de celular, são uma das opções, tecnologias que a gente implantou nesse novo modelo. A SH também é uma opção inteligente de mobilidade, mas já para um consumidor que já anda de automóvel, ele não anda de condição apertado, lotado. Ele anda no seu carro já com o seu conforto, mas ele não aguenta mais ficar parado no trânsito. Então, para esse tipo de consumidor, ele valoriza um acabamento mais sofisticado, um assento mais confortável, uma posição naturalmente também mais confortável, espaço para os pés. Então, por isso que nós entendemos um público distinto, mas ampliando a oferta da Scooter para que a pessoa entre na mobilidade em duas rodas. Cerca de 100 mil motos do novo modelo devem ser fabricadas pela montadora em Manaus. E na contramão da crise econômica, a construção naval aqui do Amazonas mantém quase 5 mil postos de trabalho, mesmo depois de vários estaleiros em todo o país fecharem as portas. No ano passado, aqui no estado, o setor teve um crescimento de 4,5%. Esse estaleiro fica na zona oeste de Manaus. A construção de um empurrador está a todo vapor. Para fazer uma embarcação como essa, são gastos, em média, 80 milhões de reais. A cidade do Aço fica bem ao lado da ponte sobre o Rio Negro. Todo esse material é usado para fazer balsas, rebocadores, lanchas e empurradores. A Correira aqui é para atender as demandas local e nacional do agronegócio. A demanda local são de embarcações para o transporte fluvial aqui para os interiores, transporte de combustíveis, gás e outros transportes carreteiros também. Já a demanda do agronegócio vem principalmente da região centro-oeste, por escoamento de grãos, de soja, milho, aqui pelo Arco Norte. Os rios são como se fossem as estradas aqui no Amazonas. Para se ter uma ideia, segundo dados do Cinde Naval, quase 5 mil empregos são mantidos atualmente na construção naval em todo o estado. No ano passado, o setor cresceu 4,5% em comparação a 2015. Está menos pior do que a região sudeste. Por quê? Porque lá eles dependem exclusivamente das demandas da Petrobras. E aqui não, a gente tem ainda um pouco dessa demanda aí do agronegócio e da região local aqui. Mas o trabalho por aqui é reflexo da superação do setor no Amazonas. Enquanto o polo naval em outras cidades do país fecharam as portas e demitiram mais de 50 mil trabalhadores no estado, os estaleiros pouco demitiram e conseguiram segurar os postos de trabalho. A indústria naval do Amazonas tem esse número em função da grande diversidade de trabalho da indústria naval. Por exemplo, nós temos a indústria naval no alumínio, nós temos a indústria naval no compósito, que é a parte náutica, nós temos a indústria naval na área de madeira, nós temos a indústria naval na área do aço, que é a que emprega mais. O insumo mais importante para a construção de embarcações cargueiras de grande porte é o aço. O consumo anual deste produto é de 42 mil toneladas, segundo o Sindicato da Indústria da Construção Naval do Amazonas. Hoje são mais de 40 estaleiros cadastrados em todo o estado. Nós temos, por exemplo, 42 estaleiros, que nós consideramos 4, 5, até mesmo 6 estaleiros de maior porte, o resto são médios, pequenos e nanos. Muitos estaleiros de reparos. O setor pode ter melhoria econômica porque, segundo o Sindicato, a Marinha do Brasil confirmou recentemente que deve contratar os estaleiros aqui do Amazonas para construir os navios do 9º Distrito Naval. E agora vamos de esporte. Atletas amazonenses se preparam para representar o Brasil no Pan-Americano Júnior de Luta Olímpica, que acontece amanhã no Peru. A equipe do Amazonas foi destaque em todos os campeonatos nacionais na modalidade. Treinos pesados. Afinal, esses amazonenses atletas da Luta Olímpica têm um grande desafio pela frente. Vão representar o Brasil em uma competição internacional. No último campeonato brasileiro, todos os atletas amazonenses da Luta Olímpica tiveram destaque. E que esses destaques garantiram a eles vaga para o Pan Júnior, que acontece entre os dias 9 e 11 deste mês, em Lima, no Peru. E as mulheres ganham cada vez mais destaque nesse esporte. Diane é ouro nos últimos seis campeonatos brasileiros em que participou. Em 2014 foi prata no Pan-Americano em Recife. No ano passado, bronze no Pan na Venezuela. E agora diz estar preparada para trazer o ouro do Pan Júnior no Peru. A gente está treinando todo dia, forte, né, para bater de frente com outros países. É difícil, é, mas a gente vai lá e fazer um bom trabalho, né, com treinamentos, com dedicação, todos os dias estando aqui. E chegar lá e tentar medalhar, né, se Deus quiser. Medalha de ouro? Sim, só falta medalha de ouro agora, né. Eu tenho bronze e prata, falta só ouro. O técnico da equipe amazonense conta o segredo do sucesso dos nossos atletas. Muito trabalho. É o que fazemos aqui, vinimos a isso e estamos cumprindo até agora. Somos campeões do Brasil. A melhor equipe do Brasil de luta está aqui em Manaus. E entre os meninos de ouro está David Moreira, uma de nossas maiores promessas. Em casa, ele mostra orgulhoso a coleção de medalhas. Nos treinos, a concentração é grande. O atleta diz já estar preparado para a competição no Peru e também para outros desafios internacionais. Consegui minha vaga para o Pan-Americano, estou indo disputar o Pan-Americano agora e mantendo o ritmo de competição. E que é muito bom para mim por conta de eu ter classificado para o Mundial Adulto, que vai ser em agosto. E sabe como fica o coração de pai e mãe quando o David viaja para competir? Ficar ali pensativo. É, me perguntando como que ele está, o que ele está fazendo nessa hora e pedindo proteção de Deus, né. Fica uma coisa assim meio chata, meio perturbadora, né. A gente pensar que ele vai se machucar, às vezes pensa que vai machucar os outros também, como aconteceu, né. Isso é o que acontece, né. A princípio é um esporte de contato e isso vai ter que acontecer, tanto com ele como com o adversário dele, né. Mas a saudade nem se compara ao orgulho que esse atleta traz, não só aos pais, mas ao Amazonas e ao Brasil. E sabe qual o maior sonho dele? Para todo atleta olímpico, o sonho é estar nas Olimpíadas, seguir a vaga para as Olimpíadas, ser campeão ou até mesmo medalhado. E que a equipe amazonense, composta por seis atletas da luta olímpica, possa encher o peito de medalhas e nos encher ainda mais de orgulho. São 10 horas e 10 minutos em Manaus, o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50 no programa agora. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho